Música Está agora a virar uma internet, uma antiga sobre o aparecimento do OVNI, na aldeia de Brancoso. Vamos agora passar para a nossa repórter para tentar falar com alguns habitantes. Boa tarde, estamos a direto na aldeia de Trancoso, onde dizem que foi avistado um OVNI. Vou falar agora com alguns habitantes daqui da Algana. Boa tarde, qual é o seu nome? Meu nome é Maria dos Reis. Então, e viu o OVNI? O que é que estava a fazer nesse momento? O que é que aconteceu? Ai, se não o vi, minha filha. Olha, aquilo era tão assustador. Eu estava na minha hortinha, a plantar as minhas batatas. E aquilo passou, começou a fazer um barulho estranho, com umas luzes. Eu correi logo para casa. Já viu? Está lá fora? Ai, credo. E de onde depois disso, o que é que aconteceu? Pois, fui para casa. Pois, não o vi mais. Não quis, não quis ver. E não ouviu falar nas ruas, ninguém a documentar disso. Ai, nos cafés era só falar daquilo. Toda a gente ficou muito assustada. Pois, confiante. Ai, pronto. É assim, não é? Então, a neta também estava em casa e depois eu estava com medo dela, não é? Fui logo para casa, pô-la a dormir um bocado. Aquilo já era, assim, sete horas e ela estava a dormir. A dormir a cesta. Ela estava quase. Não me lembro. Era um seis horas. Não me lembro. Pronto, não devia ser muito importante. Obrigada pelo seu tempo. Vamos agora para um curto intervalo e de seguida vamos para o local onde se caiu o OVNI. Tchau, tchau. Já estamos no local onde dizem que o OVNI caiu. Mas o terreno é um bocado irregular, por isso não temos aqui a ver. Parece que vi alguma coisa, vem comigo. Ok, vou passar para o estúdio. Queria-me desculpa, mas foi um grande equívoco e assim disse para mim mais um comentário tarde. Boa fim de semana. Boa fim de semana. Boa fim de semana. Boa fim de semana. Obrigado.